setenta e nove oitenta e seis Campo Grande, Mato Grosso do Sul A RG Engenharia realiza o seu sonho da casa própria, faixa salarial de um a três salários mínimos, uma das primeiras empresas a adotar o sistema de gestão de qualidade no estado, RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, cinquenta e quatro, Jardim Moarama, Fone três três quatro um quarenta dez. União Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. A União Plásticos possui experiência e tradição na fabricação de embalagens plásticas flexíveis com alto padrão de qualidade. União Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone meia sete três três sete oito oitenta e oito zero zero. A Verságio Camiseteria tem uma completa estrutura, atendimento e entrega rápida e com o melhor preço. Camisetas em serigrafia promocionais, uniformes e artigos esportivos e universitários. Versátil Camiseteria. Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV, grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria. JV, tubos e acabamentos, saída para Três Lagoas, entrada para a sua casa. A Cantina Mato Grosso tem o melhor chopp do estado. Prove nossa deliciosa picanha na pedra. Disque chopp, três quatro dois quatro quinze cinco cinco e levamos o chopp até você. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Conciano dois mil e oitenta e cinco. Próxima prefeitura. Restaurante Galpão. Servimos prato do dia e o mais completo serve-serve-se com a melhor comida caseira da capital do Pantanal. Uma enorme variedade de deliciosos pratos e com o melhor preço da cidade. Venha, traga sua família e seus amigos para saborear a nossa culinária pantaneira. Aberto todos os dias, de segunda a sábado no almoço. Restaurante Galpão, Rua 13 de Junho, setecentos e noventa e sete esquina com a Rua Antônio Maria Coelho. Fone, meia sete três dois três um dezesseis quinze. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Sabe aquele espetinho de medalhão de frango com bacon? Hum, delícia! Sobá ou aquela isca de tilápia feita na hora? Acompanhada de uma cervejinha bem gelada? Você encontra no Deque Espetos. De terça a sábado, venha jantar com sua família e amigos e tomar uma cervejinha trincando. Deque Espetos, na Rua Marquês de Leão, três cinco quatro, na Mata do Jacinto. Barbearia Gold Style. Aqui o seu estilo vale ouro. Conforto e estilo em um único lugar. Profissionais qualificados, ambiente climatizado e com acesso à internet. Atendimento de bar e entretenimento. Corte de cabelo, vinte reais. Barba, vinte reais. Acessórios a partir de cinco reais. Siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de promoções e sorteios. Barbearia Gold Style. Aqui o seu estilo vale ouro. Rua das Camélias, mil quatrocentos e quarenta e seis. Núcleo Habitacional Buriti. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Casa dos Pisos. Deseja um ambiente lindo e diferente para o seu imóvel? Então venha para a Casa dos Pisos. Lugar completo, bom atendimento, preço baixo e qualidade. Variedade em pisos. Pisos a partir de onze e noventa e nove. Pisos em porcelanato digital polido. Porcelanato digital brilhante. Pisos em três D e muito mais. Aqui você também encontra acabamentos, cerâmicas, argamassa e rejunte. Não perca tempo procurando materiais iguais. Renove-se. Casa dos Pisos. Avenida Bonderantes, dois mil setecentos e cinquenta e nove. WhatsApp, meia sete nove nove um setenta e sete cinquenta e sete 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 e setenta e oito. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ferro Center, portas e janelas, vinte e oito anos de mercado. É a maior loja segmentada em portas e janelas do Mato Grosso do Sul. Grande estoque onde você encontra a maior variedade. Temos portas e janelas vitrões e venezianas. Portas e janelas de correr três folhas em aço galvanizado. Portas de alumínio pivotante. Lucasa, com até dez anos de garantia. Fique por dentro de novidades entrando em nosso site ou seguindo nossas redes sociais. Ferro Center, o centro da qualidade. Telefone meia sete três três oito cinco vinte e dois oitenta na Avenida Bonderantes, dois mil oitocentos e setenta, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seicar Veículos, a melhor loja de veículos seminovos do estado. Só na Seicar Veículos você encontra as melhores taxas de financiamento em até sessenta meses e atendimento com a atenção que você merece. Compramos, financiamos veículos com até vinte anos de uso e aceitamos seu carro como forma de pagamento. Adquira seu veículo na Seicar. Aqui você encontra todo tipo de marcas e modelos. Venha nos visitar e saia de carro novo. Entre em contato pelo telefone meia sete trinta quarenta e três vinte e oito setenta e oito. Ou WhatsApp meia sete nove nove um quatorze meia meia oito dois. Seicar Veículos, Avenida Bonderantes, dois mil oitocentos e setenta e oito. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Estamos vivendo aí o intervalo de jogo. O time do Águia Negra vai vencendo o Cerque Chapadão por um tento a zero. Nas outras partidas que foram realizadas hoje... Nós tivemos o empate entre sete de Dourados e Costa Rica. Como o time do Sete havia vencido a primeira partida de dois tentos a zero, com esse resultado acaba se classificando para a semifinal. E o Sete aguarda o vencedor deste confronto daqui entre Águia Negra e Sete e Cerque. Por hora, nós estamos tendo a classificação do time do Águia Negra, que deverá, se esse resultado permanecer, já jogar com o time do Sete de Dourados na próxima quarta-feira lá na cidade de Itaporã, às dezesseis horas, horário de Brasília, quinze horas, horário de Mato Grosso do Sul. O outro jogo, lá na cidade de Campo Grande, tivemos a vitória do Comercial em cima do Corumbaense por dois tentos a um. Como o jogo de ida foi dois a um para o Corumbaense e o time do Comercial jogava por dois resultados iguais, o time do Comercial se classifica e deve jogar com o time do Aquidauanense, que ontem acabou empatando com o operário um a um e se classificou para a próxima fase. Então, o confronto das semifinais já está definido. Corumbaense, aliás, comercial contra o time do Aquidauanense. E o Sete de Dourados aguardando o vencedor desse jogo aqui entre Águia Negra e Cerque Chapadão. Vamos agradecer demais a participação dos nossos queridos amigos e internautas. São muitas pessoas que estão interagindo conosco através do nosso canal YouTube, através também do Facebook do Águia Negra. Vamos dar um grande abraço ao pessoal do Águia Negra, ao senhor presidente Elie Vidal, ao Kleber e a todo o pessoal querido aí da cidade de Rio Brilhante, que nos dá uma audiência maciça e graças a essa parceria entre a TV Pantanal NS e o Águia Negra é que nós estamos podendo fazer a transmissão desse jogaço de bola. Estamos agradecendo por demais aí esse pessoal querido aqui de Rio Brilhante, ao meu xaral Valdinei aqui na frente, que nos proporcionou um delicioso churrasco hoje na hora do almoço, ao... olha, é tanta gente, né, aqui ligado na TV Pantanal MS, ao Robson, também ao Joãozinho aí que você está vendo nesse momento na tela aí com a camisa 10, Joãozinho que é uma figura fã da TV Pantanal MS, também ao Robson do Colégio Objetivo, ao Matheus, olha, todo esse timaço aí da torcida do Águia Negra. Um abraço também aos outros internautas, ao Eric Oliveira do Futebol MS Depressão, um abraço também para o Norbertino do site Jovem Sul News, que retransmite nesse momento as imagens da TV Pantanal MS para toda a rede mundial de computadores. Quero também agradecer por demais os nossos queridos patrocinadores lá em Corumbá, ao querido amigo Luciano Evangelista, o popular Batata, revendedor da deliciosa Cerveja Almada, ao Evanildo do Galpão Restaurante, ao Evaldo do Gabi Lanches, também ao João Luiz Gonzalez, assessor de imprensa da Prefeitura de Corumbá, ao prefeito Marcelo Yunis, da cidade de Corumbá, um abraço também, olha, é tanta gente, né, para a Fabiana, lá de Corumbá, também assessora lá, do João Luiz Gonzalez, ao... do cerimonial o Euclides Fernandes, também, que nos prestigia com a sua audiência, uma audiência maciça na cidade de Aquidauana, ao Cícero, ao Betinho, ao... João Garcia, presidente do Aquidauanense, a toda a torcida aí do Aquidauanense, ligada na TV Pantanal MS, e um abraço a todos, todos aí, e devolvemos o comando para Lorival Pereira, e Emerson Ferreira, e o nosso repórter, lá embaixo, Tony Vicente. Legal, tá aí, portanto, as duas equipes voltaram, para o segundo tempo, sem alteração, né, Tony? Sem alteração, daqui a pouquinho o Tony traz informações, mas me parece que as duas equipes voltaram sem alteração, para o segundo tempo. Oi! O Águia volta com a mesma equipe, que terminou o primeiro tempo, o Sérgio Chapadão muda, sai o jogador, o Alan, número 3, já tinha cartão amarelo, para a entrada do jogador número 17, o Tardelli. A bola foi tocada ali, para o campo de ataque, o time do Aguera, que já começou, no começo do segundo tempo, já vem apertando, vem para o ataque, que a conversa parece que no vestiário, Emerson, foi de que, vamos fazer o segundo logo, para garantir. Então, a moçada veio com vontade, para o segundo tempo, pelo menos, é isso aí que eu estou observando. Exatamente, Lourival, até porque, uma zero, ainda não é resultado, para se manter na partida. É um resultado perigoso. Exatamente, Lourival. Legal, o time do Aguera, vem com o Salomão, prepara o cruzamento, tocou para a grande área, atenção, bola na boca do gol, subiu, para fazer o corte, afasta o zagueiro, sai o goleirão Renan. Lourival, Oi. Pois é, a Serk vai tentar o empate, colocou o atacante, o Tardelli, atacante tem 30 anos, jogou aí no futebol do Paraná, mais especificamente, no Giparaná. Legal, aí a bola foi tocada, aqui no setor defensivo, lá vem, tem o time da Serk, camisa número 4, ali, para a equipe da Serk, o PC, bola tocada, aqui na frente, vem Salomão, a bola saiu, saiu o lateral, que favorece a equipe da Serk. tomando posição, para sair para o campo de ataque, da Serk, o... a bola foi tocada, acaba... irregularidade. Bom, o Tardelli entrou no lugar de quem mesmo, Tony? Só arrepete aí para nós, por favor. Lugar do zagueiro, número 3, o Alan. Entrou no lugar do Alan. Tirou o zagueiro, colocou o atacante, vai para cima, tentar o empate, viu, Lourival. Olha, só desceu o time do Águia, que está firme, Renan. Tranquilo, tranquilo, entrou no lugar do Alan, zagueiro. A bola foi tocada ali, na direita, lá vem o time do da Serk, para o campo de ataque, perde o jogo por um tenta a zero, acaba sobrando aqui no setor defensivo, a bola vem com o jogador, a bola foi tocada ali para o lateral da equipe da Serk, a lança, acaba ficando no setor defensivo, vem o Virgulino, empurrou para o campo de ataque, desceu, o time do Águia Negra vem na velocidade, acaba sobrando, o Russo vem, travou pelo meio de campo, recebe, Jorginho também, mais esperto, vem o zagueiro da equipe da Serk, para trabalhar com tranquilidade. A bola foi tocada ali, no setor defensivo. Da Serk, a bola foi tocada, opa, houve falta, o Águia da Ventura marcou a falta, é falta que favorece a Serk, ali pela direita, campo de ataque. falta que favorece o time da Serk, ali pela direita. Ali a falta que favorece o time da Serk, partendo o jogo por um tenta a zero. Para a coibança ali, me parece o jogador Gil, ele toma posição, camisa número 3 da equipe da Serk, ele recebe ali, o árbitro da partida vai autorizar, barreira, tranquilo ainda, demora o Matheus Pereira, agora sim, autoriza, falta perigosíssima, que favorece o time da Serk. Bola, bateu, tocou na barreira, acaba ficando com o Russo, o Russo recebe, domina, acaba tocando assim, em cima ali, do jogador da equipe da Serk, se upera a lateral, é lateral que favorece o time do Águia. Futebol é aqui na TV Pantanal, está escurecendo, e aqui é lógico, a gente sem energia elétrica, a coisa começa a complicar mais, é, Berson? Exatamente, Lourival, o que nós também podemos perceber no início desse segundo tempo, é que mesmo com a vantagem de 1 a 0, a equipe do Águia Negra procura o segundo gol, a equipe do Águia Negra insiste, vai para cima, então eu acredito que, logo logo, uma bola trabalhada pelo meio, uma enfiada de bola, o Águia Negra vai ampliar o jogo, Lourival. Ali pela esquerda, o Águia Negra vem para o campo de ataque, bola solta, a careca vem para a bola, atenção, dominou, desceu, careca, foi para o chão, pediu falta, o Abdao Tira marcou, falta, falta em cima do careca, quando eles buscavam o posicionamento na direita, e a bola, e a bola, futebol, é aqui, na TV Pantanal, MS, padrão de qualidade, no ar. Asa dos Pisos, Avenida Boderantes, 2759, WhatsApp, 67991-77-5778, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ferro Center, o centro da qualidade, Atenção, time do Águia, vem, bola tocada por Fabiano, tocou, cruzou para a área, subiu o Renanha dele, cató firme o goleiro, o Renan, na equipe da Serque, a bola foi tocada aqui, com a camisa número 10, tranquilo, para fazer o cobrança, para fazer ali, a movimentação, dominou o time do Águia Negra, bola tocada, mal, mal, pelo zagueiro, ainda tocou o Marinho, empurrou de perna direita, forte demais, e agora saiu o Pelarim de fundo, mas uma boa oportunidade do Águia Negra, não chegou lá, e sem sombra de dúvidas, só porque vai fazer falta aí, né, Tony? Pois é, tem que matar logo o jogo, né, 1x0, resultado perigoso, e esse goleiro da Serque, Chapadão, pega muito, tem 24 anos, 1,96 de altura, esse comercial novo, também, Desportivo Brasil, jogador aí, de uma estatura fantástica, para a posição no gol, Nelorival. A bola ficou aqui na direita, trabalha o jogador, Gugu, Gugu empurrou para o campo de ataque, chamou Salomão, Salomão recebe, tocou na direita, atenção, desceu com Jorginho, ainda ele, driblou o primeiro, o segundo, voltou para o Gugu, Gugu recebeu, domina, toca, boa jogada para Salomão, Salomão empurra pelo meio de campo, ele chama Marinho, Marinho recebe, domina, tocou na esquerda, lá vem trabalhando o time do Águia Negra para o campo de ataque, vence o jogo por um tento a zero, recebe Marinho, recebe agora, tocou para a esquerda, boa jogada com o Fabiano, Fabiano tocou na entrada da grande área, de longe, bora para o gol, ele tocou, o parlinho de fundo, bom momento do time do Águia, veio com muita vontade, bola tocada de longe, me parece, pelo jogador Marinho, e a bola tocada, aliás, espalmada pelo goleirão Renan, porque foi chumbo grosso, a bola quente demais, escanteio pela esquerda, que favorece o time do Águia, lá vem ali Salomão, para fazer a cobrança, ainda Salomão, de posse da bola, preparou, cruzou para a grande área, subiu todo mundo, cata firme goleiro, cata firme goleiro, até que, a bola bem tocada, para o time do Águia Negra, mas na hora de fazer, ali o arremate, que a coisa não está funcionando, não é Tony? é, na hora do arremate final, do lance final, para matar o jogo, o goleirão aí, bem posicionado, o Renan, fazendo aí, ótimas defesas. Atenção, lá vem o time da Serque, a bola pela direita, cruzada, trava o zagueiro, ficou, na intermediária, bola cruzada, vem o goleiro, saiu, tocou, Felipe, atenção, bola para o Goiás, bateu na trave, perde o gol, perde o gol, o time da Serque, uma jogada bonita, e a bola bateu na trave, e saiu pela linha de fundo, quando, o árbitro da partida, marcou a falta. Lourival, a coisa não está boa, para o time do Águia Negra não. Mandar um grande abraço, também para o Eros, que está lá em Jabôte Cabal, em São Paulo, ligado aqui na TV Pantanã, e é se torcendo, para a equipe do Águia Negra. Ali uma falta, que favorece a equipe da Serque, uma falta perigosa, isso, o Felipe está todo ali, preocupado, já uma bola na trave, quase o gol da equipe da Serque, e a dificuldade é muito grande, para o árbitro organizar a cobrança, mas escapou, o Tony, escapou de uma, o time do Águia Negra, que a bola tocou na trave, eu pensei que essa bola tinha entrado, o Tony. Pois é, uma linda jogada da Serque Chapadão, o Maílson, bateu que meio de voleio, perna direita, a bola tocou, no poste direito, do goleirão Felipe, dando um susto, na torcida do Águia em Lurival. Pois é, ali é uma falta, falta na bola ali, o jogador, camisa número 8, Diego, ele toma posição, atenção, também ali, o jogador Maílson, lá vem Diego, preparou mais longe, linha de fundo, tiro de meta, bola pela linha de fundo, atenção, você conferindo, TV Pantanal, MS, padrão de qualidade, no ar. O Camiseteria, três, três, oito, dois, cinco, cinco, nove, sete, JV Tubos e Conexões, saída pra Três Lagoas, entrada pra sua casa, Cantina Mato Grosso, agora em Dourados, o meia sete, três, três, oito, cinco, vinte e dois, oitenta, na Avenida Bandeirantes, dois mil, oitocentos e setenta, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seicar Veículos, Avenida Bandeirantes, dois mil, oitocentos e setenta e oito, meia sete, trinta, quarenta e três, vinte e oito, setenta e oito, ou WhatsApp, meia sete, nove, nove, um, quatorze, meia, meia, oito, dois, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Deques Petos, em Campo Grande, na Rua Matês de Leão, trezentos e cinquenta e quatro, na Mata do Jacinto. Lava Jato Gaivota Azul, o salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Lá vem o time da Serk, é, perigoso o time com o jogador Maílson, Maílson recebe, domina, toca um pouco mais atrás, Thiago vem, recebe, domina, tocou na esquerda para Maílson, mais uma vez, recebe Maílson, gira, para lá, para cá, preparou, cruzado, para a grande área, subiu, tira, a zaga, do Águia Negra, a bola cai nos pés, ele, salão, vamos caprichar aí, aliás, na verdade, quem tocou foi o camisa número 11, Guilherme, o time cresce, o time da Serk cresce, lá vem o time da Kersi, vem para fazer o corte, afasta o time da equipe do Águia Negra, acaba sobrando aqui, para o camisa número 4, jogador do PC, PC recebe, domina, toca para o goleirão, é, Renan, Renan tocou na direita, lá vem ele para o campo de ataque, tocou na direita, boa jogada, lá vem para o campo de ataque, desceu, caiu o jogador do Águia Negra, o hábito deu, jogada legal, acaba sobrando pelo meio, bola solta, agora pela esquerda, para Iago, Iago recebe, domina, procura para quem passar, ainda Iago, olha, procura ali, não consegue, viu o Diego solto, tocou para o Diego, empurrou pela esquerda, atenção, vem para fazer o corte, afasta o saqueiro, é, Jonathan, a bola acaba ficando, aqui para o Marinho, Marinho recebeu, para o time do Águia Negra, lá vem ele, livre, leve e solto, tocou na esquerda, atenção, boa para o Guilherme, recebeu o Guilherme, ele é bom, ele é rápido, empurrou para o campo de ataque, tocou no peitoral, ali do jogador Salomão, Salomão procura para quem passar, não tem ninguém, acaba sobrando aqui, agora com o jogador Jorginho, Jorginho empurrou pelo meio, boa jogada, trangulação boa, tocou o Jorginho, ainda de posse da bola, tocou, boa jogada para Salomão, botou na perna esquerda, cruzou para a grande área, atenção, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, que favorece o time da Cerco, a bola acaba sobrando lá na direita, ela vem para o campo de ataque, descendo o time da Cerco, a bola solta ali pela direita, com o Gil, recebe, domina, tocou um pouquinho mais atrás, trabalha bem, 1 a 0, a Águia Negra vai vencendo o jogo, aqui no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, campeonato estadual, de Mato Grosso do Sul, a bola fica ali pelo meio de campo, trabalha a bola, o time da Cerco, bola com o jogador, camisa número 10, Tiago, Tiago faz o giro, tocou na esquerda, atenção para Iago, Iago corre, domina, domina, pela esquerda, bola cruzada, para a grande área, muito forte, acaba sobrando lá na direita, recebeu ali o jogador, da equipe, da Cerco, acaba sobrando para Diego, Diego, cruzou para a grande área, atenção, passou por todo mundo, acaba sobrando aqui pela esquerda, para Maílson, Maílson recebe, domina, botou na perna esquerda, cruzou, firme nas mãos do goleirão, Felipe, que cada com tranquilidade, aperta, o time da Cerco aperta, não é um time bobo não, a Águia Negra, está encontrando uma dificuldade danada, nesse segundo tempo, né Itzutoni? Pois é, a Águia Negra está sofrendo a pressão, aí nesse segundo tempo, a Cerco Chapadão precisa do gol, está indo para cima, tanto é que o técnico Rodrigo, tirou um zagueiro, colocou aí mais um atacante, vai para cima, não resta outra alternativa, da Cerco, nesse jogo aqui, né, Lourival? Perdeu, está fora do campeonato, sul-mato-grossense de 2019, jogadores, jogador aliás, do Águia caído, está sendo atendido aí, no gramado. TV Pantanal MS, padrão de qualidade, no ar. Ferro Center, o centro da qualidade, telefone meia sete, três três oito cinco, vinte e dois oitenta, na Avenida Bandeirantes, dois mil oito e setenta, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deque Santos, em Campo Grande, na Rua Martês de Leão, trezentos e cinquenta e quatro, na Mata do Jacinto. Lava Jato, Caivota Azul, o salão de beleza do seu carro, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco, Barbearia Gold Style, Rua das Camélias, mil quatrocentos e quarenta e seis, Núcleo Habitacional Buriti, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mil oitocentos e setenta e oito, meia sete, trinta, quarenta e três, vinte e oito, setenta e oito, ou WhatsApp, meia sete, nove, nove, um, quatorze, meia, meia, oito, dois, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A bola solta aqui pela esquerda, ela vem para o campo de ataque, o time da Serque, Felipe, Felipe, mas já estava completamente impedido, o ataque da Serque, mas Felipe, fez uma defesa espetacular, estava impedido já, o jogador da Serque, que entrava ali, me parece que, o Tardelli, o Tardelli, o Tardelli, que entrou na equipe, do, da Serque, tomando posição, Felipe ali, para fazer a movimentação de bola, ele olha, se esticula, vamos lá, moçada, vamos lá, moçada, Bom a zero, é pouco O placar é muito magro A bola foi tocada ali pelo jogador Marinho Marinho, muito fraco Jorginho vem, recebe, domina Jorginho de posse da bola Atrasa a bola, acaba ficando ali com o jogador violino Empurrou para o campo de ataque Na verdade ele deu um chutão para frente Não passou para ninguém Mas o time da Terck não quer saber de brincadeira Vem para o campo de ataque, desceu na boa Acaba sobrando fácil ali para o lateral Da equipe Águia Negrença e Fabiano Ele empurrou para o campo de ataque, desceu na boa Empurrou, boa jogada com o Careca Careca aparece, empurrou para Russo Russo domina, voltou ali pelo meio Trabalha com camisa número 8 O jogador Marinho, Marinho recebe Domina, faz o giro para Jorginho Recebe Jorginho de posse Da bola, tocou na direita, boa jogada Para Fabiano, aliás para Salomão Salomão tocou A bola foi ali Pela esquerda, domina Tranquila ali o zagueiro da equipe Da Serck, caiu, pediu falta O Ápito marcou falta É falta que favorece a equipe da Serck Que perde o jogo por um tempo a zero E está caído o jogador do Águia Negra É o Guilherme caído Na dividida aí com o lateral O Gil da equipe da Serck, Chapadão Ele levou a pior Está caído no gramado Sentindo aí muitas dores No pé direito O juizão agora vai lá O Marcos Matheus conversa com ele Pede para levantá-lo E tem pressa Não pode enrolar o jogo Está ganhando de 1 a 0 O juizão quer jogo, viu, Lourival? Pois é, 18 minutos Nesse segundo tempo de jogo Placar de 1 a 0 Para o time do Águia Lourival Oi? A equipe do Águia Negra Encontra muita dificuldade Quando vai sair jogando Porque não consegue acertar O último passo Consegue recuperar a bola pelo meio Mas na hora que é para ligar Fazer aquele contra-ataque Soberano Está perdendo essa última bola Esse último passo, Lourival Legal Está ali o Careca Deu um carrinho Recebe o cartão amarelo O árbitro marca a foto E marca o cartão amarelo A favor Da equipe da Cerque Chapadão Tomando posição ali Para o meio de campo Para ir para o campo de ataque O jogador Tardelli Ele rapidinho toca Transa a bola No setor defensivo Vem, ó O jogador Gil Recebeu Dominou Faz o giro Tocou pelo meio Chamou o Diego O Diego recebe de perna esquerda De longe Ele toca a bola Atenção Descendo ali O jogador Iago Mas a bola foi desviada Para a lateral É lateral Para o time da Cerque A Cerque perde o jogo Por um tempo a zero Mas é um time voluntarioso E um time Que muita vontade E vem para o campo de ataque E vem com vontade A bola foi tocada Ali no setor defensivo Aqui pela esquerda Recebe Domina Bola Com o Canu Perdeu A posse de bola Na sequência Vem ali A bola com O jogador Camisa número 10 Agra Negrense O jogador Salomão Empurrou para o campo de ataque Desceu Atenção Desce o time do Agra E pintou o segundo Mas mão do goleiro Renan Fechou o ângulo E tocou para a linha de fundo Num lindo lance Pela linha de fundo Tiro de canto Que favora essa equipe do Agra Mas perde o segundo Jogou Na cara do gol Hein Tony Pois é Teve a grande chance De fazer o segundo gol Demorou um pouquinho O Guilherme Na hora de bater no gol Demorou um pouquinho O goleirão Renan saiu bem Fechando o ângulo Tirando para esse canteio Mas chegou bem novamente O ataque do Agra A bola foi cruzada Para a grande área Atenção Desceu Subiu Aliás Subiu de cabeça Ali o jogador Guilherme Acaba cometendo a falta O árbitro do partido Marcou a falta Que favorece a equipe da SERC 1 a 0 Vence O time do Agra A negra vence a SERC Aqui em Rio Brilhante Está devolvendo o placar Olival Olha o Jorginho Caído ali Oi Olival Nós temos que destacar também Grande defesa Que fez o goleiro da SERC E pediu neste momento O gol Que seria o segundo Do Agra Negra Atenção O time da SERC Vem para o caminho De ataque Vem Gugu De cabeça Muito devagar Vem tranquilo Ali o jogador Russo Aliás O Jonathan Ficou bravo ainda Com o jogador Gugu A bola foi tocada Caiu o jogador Do Agra Negra Ele marcou a falta É falta que favorece A equipe Do Da SERC Atenção torcedor TV Pantanal MS Padrão de qualidade No ar Versátil Camiseteria 3382-5597 JV Tubos e Conexões Saída para Três Lagoas Entrada para sua casa Expetos Em Campo Grande Na rua Marquês de Leão 354 Na Mata do Jacinto Vem trabalhando a bola O time da SERC Perde o jogo Perde o jogo Por um tempo a zero Acaba ficando ali Com o Tardelli Tardelli Tocou um pouquinho Mais atrás Empurra para o campo De ataque Desceu para a esquerda Uma jogada Para o jogador Iago Iago foi para a bola Vem também ali O Russo E a bola O Águia mudou A primeira substituição Do técnico Rodrigo Casca Saindo o jogador Jorginho Número 7 Bastante cansado Para a entrada Do jogador Número 14 Pedro Pedro Está certo A bola foi tocada Aqui Guilherme Empurrou para o campo De ataque Tentou de cabeça Ali O Marinho E a bola Acaba saindo Pela lateral Última a tocar O jogador da equipe Da SERC É lateral pela direita Que favorece o time Do Águia Negra Tomando posição ali Gugu Para fazer a cobrança Placar de 1 a 0 Para o time Do Águia Negra Gugu Ele toca lá na frente Procura alguém Não tem ninguém A bola foi tocada Mais uma vez Para a lateral É novo Arremesso manual Que favorece o time Do Águia Negra Aqui pela direita Tomando posição Gugu Para fazer a cobrança Ele rapidinho toca Atenção Desceu O time Do Águia Negra Vem A bola foi espirrada Tocada Tocada Vem Tocou Afasta Tira De qualquer maneira A zaga da equipe Do Águia Insistiu Ficou Ali Acaba sobrando Ali pro time Da SERC Com o jogador PC Empurrou pro campo De ataque Subiu De cabeça Afasta Tira Jonathan Pro time Do Águia Negra Agora acaba ficando Lá na esquerda Boa jogada Ali com o lateral Da equipe Águia Negrense Fabiano Ele empurra Pro campo De ataque Ele desceu Na boa Procura ali O jogador Careca Careca foi pra bola Não conseguiu Dominar Acaba sobrando Aqui na esquerda Domina tranquilo O time Do da SERC Vem pro campo De ataque Ali o Iago Iago recebe Ele domina É perigoso O time Do da SERC Entendeu Que não houve Falta É apenas Jogada Normal Segundo Marcos Matheus Pereira E a bola Saiu pela Lateral É lateral Lá pela Direita Que favorece A equipe Olha lá Cartão Amarelo Pra alguém Do banco No banco Da SERC Ele deu Um cartão Amarelo Lá Não sei Se foi Pro treinador Jogador Sei lá Tem um Cidadão Que recebeu Amarelinha Como ele Gosta De amarelar Pode até Amarelar Um policial Né Expulsar Só não pode O repórter Não pode O repórter Ele expulsa A bola Ficou ali Com o Jonathan Jonathan Empurrou Pro campo De ataque Desceu Na boa Empurrou Pro campo De ataque Desceu O árbitro Partida Paralizou Não Ele apenas Deu sequência Normal Acaba ficando Pelo meio De campo O time do Águia Negra Tenta Se organizar Porque vence O jogo Por um Tenta Zero Aperta O time Da SERC Quer Porque quer Gol de empate Felipe Dá um Tapa Nela Mas Olha Falhou Ali o zagueiro Da equipe Da SERC A bola Acaba sobrando Lá pela esquerda Lá vem o time Da equipe Do Agne Com o Fabiano Fabiano recebe Ele domina Tocou na esquerda Boa jogada Atenção Para Pedro E empurrou Para a grande área Até Guilherme Foi na bola Mas não pegou Legal Pegou muito Fraco Nelas Saiu o goleiro Para a catena Com tranquilidade Renan A bola Acaba sobrando Aqui do setor Defensivo O time da SERC Vem para o campo De ataque É perigoso O time da SERC Não é moleza Não Não é mole Não A bola fica ali Pelo meio De campo Domina O time da SERC Com o Diego Diego recebeu Dominou na esquerda Iago recebe Domina Olha para quem passar Diago Ainda de posse da bola Tocou aqui Xisca ali Tocou Diego encostou Encostou agora O camisa número 4 No jogador PC Empurra para o campo de ataque Subiu De virgulino de cabeça Responde Responde o PC Agora acaba ficando com Guilherme Guilherme toca No peitoral ali de Marinho Marinho dominou mal Dominou mal Mas Gugu vem Conserta tudo de cabeça Tocou para Guilherme Guilherme recebe Empurra para o campo de ataque Acaba sobrando falta Ali para cima Em cima de Careca Careca recebe a falta É falta que favorece A equipe Do Águia Negra Placar de 1 a 0 Ali É falta Lorival Oi Lembrando mais uma vez Que com esse resultado O Águia vai enfrentar O 7 de Dourados Aqui tomando posição O time do Águia Negra Oi Mandar um grande abraço também Para a TV Sobrinho De Mundo Novo Está ligado aqui na TV Pantanal E também o pessoal do site Da Jovem Sul News De Chapadão Atenção desse O time do Águia Negra Bola com Guilherme Empurrou na direita Chamou Gugu Gugu Recebeu Dominou Tocou para Guilherme Empurrou Pintou Gol 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 É do Águia Negra A festa é muito grande 27 minutos Careca Careca Desencanta Careca Aqui no time do Águia Negra Camisa número 9 Olha o carecone Cheio de razão Careca Faz o segundo gol Placar de 2 a 0 Para o Águia Negra Careca Ele estava no lugar certo Na hora certa E foi Carecone Carecone Foi para a rede E a festa foi bonita Olha o careca aí Ele recebe Domina Tocou Bola trabalhada Pelo ataque do Águia Negra Atenção E a bola foi cruzada E o careca estava lá Estava lá Estava lá Estava lá Sacutucou Agora no placar 2 a 0 O Tony E o gol do careca Ah, Merson Gol do careca Lourival Isso daí aconteceu Porque a equipe do Águia Negra Está buscando o segundo gol Desde o início da partida O jogo era pegado Equilibrado As duas equipes Iam para cima Mas a equipe da SERC Ia mais Porque precisa do gol Estava precisando do resultado E o contra-ataque Muito bem equilibrado Muito bem organizado Da equipe do Águia Negra Que recuperou a bola O careca mais uma vez Ele que é o K9 O homem da partida do jogo O jogador da equipe do Águia Negra Fez o segundo gol Ampliando Agora o Águia Negra Tem 2, Lourival Pois é 2 a 0 Placar que é a torcida Lourival Oi Vai Tony SERC Chapadão Mudou de novo Saiu Thiago Para a entrada De Pabllo Pabllo É atacante E tem 1,78 De altura Ex-Atlético Goianiense Vai para cima Tentar diminuir É a SERC Chapadão Viu Lourival Sai Thiago Entra quem? Entra o jogador Pabllo 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 Camisa número 14 Legal 14 para Pabllo Vai com tudo agora E cartão amarelo agora na jogada anterior Viu Lourival Para o jogador O Mayusson Número 11 Da SERC Chapadão Pois é E o Águia Negra agora se aceita Segundo gol Deu para aliviar a coisa Porque O careca faz um gol Teve A primeira fase do campeonato toda Não fez nem um gol E agora Acaba fazendo um gol Que Movimentou todos os jogadores do Águia Negra Para cumprimentá-lo Exatamente Lourival Isso mostra A união que está tendo essa equipe Entra Veio para o segundo tempo Com futebol diferente Trabalhando a bola Errando menos E é assim que chegou o segundo gol Águia Lourival Legal É falta aqui Favorece o time do Águia Negra Gugu na bola Ele toma posição A pensão tocou Para o gol Catou firme Goleiro Lourival Oi Nesse momento o técnico Rodrigo Casca Chama o jogador Número 17 O Cleiton Já já vai para o jogo Legal Daqui a pouco o Cleiton Entrando no time do Águia Negra Vence o jogo 1 2 2 a 0 Para o time do Águia Negra Agora acaba ficando aqui na esquerda Para o time do Sérc Bora com o Canu Recebeu Dominou Transou legal Tocou na defesa Acaba ficando Aqui na esquerda A bola foi com o Diego O Diego recebe Domina Vem ali o Guilherme Vou tocar nela Tirou para a lateral É lateral Que favorece A equipe Do Da Da Sérc Quando vai ser processada A alteração Me parece que sai Aí o Guilherme Sai o Guilherme Bastante cansado Viu E a Sérc Vai fazer a terceira E última Substituição Sérc Que muda também Já vai mudar Legal Tanto aí Cleiton Camisa 17 No time do Águia E a Sérc Já processou Não Vai entrar daqui a pouco O 18 Ainda não Já já Vem o 18 Para o jogo Mariano Mariano Daqui a pouco Mariano No time da Sérc Agora acaba ficando Ali no meio De campo Com Pedro Pedro recebe De longe Atrasa Acaba ficando Com Felipe Felipe recebeu Dominou Tocou de perna Esquerda Empurrou Para o campo De ataque Desce agora Com Salomão Salomão recebeu Dominou Chegou junto O zagueiro Tico O Guilherme Fez uma boa partida Né Lourival Fez o gol Participando aí Das jogadas As triangulações Da equipe do Águia Negra Eu posso dizer Que o Guilherme Estava hoje Possuído em campo Mais uma vez Lourival Pois é Estava bem Tomando posição Ali o golpe Da partida Com a falta Aqui Favorece O time da Sérc 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 Perde o jogo 2 a 0 Aqui em Rio Brilhante Bola foi tocada Aqui no setor defensivo Trabalha o time da Sérc Com o jogador O PC O PC recebeu Dominou pelo meio Empurra a bola Bola fica Na esquerda Atenção Desce ali O jogador Iago Tocou Acaba sobrando Para o time do Águia Negra Recebeu Marinho Marinho Toca pelo meio Chamou Russo Russo recebeu Ainda Russo De posse da bola Procura para quem passar Tocou para o careca Recebe a falta A falta duríssima Em cima do Russo E ele sentiu O Russo não é de sentir Agora ele sentiu ali A pancada foi dura Na perna do Russo Está lá agora Se recuperando Naquele ossinho Do joelho Aquilo dói Barbaridade É Emerson Lourival Eu acredito que Essa daí era jogada Para o cartão amarelo Ele tomou um pisão ali Vai mudar Legal Está aí Sai o jogador Número 7 Luiz Da equipe da Serc Chapadão Para a entrada De Mariano Número 18 Mariano 18 Legal Está aí Portanto O time Da Serc Muda A bola fica aqui No setor defensivo Trabalha o time Da Serc Recebe Domina Pela esquerda Lá vem lá O camisa Número 6 Da Serc O jogador Iago Iago recebeu Dominou Tocou pelo meio Chamou ali O jogador Diego Aliás Acaba de entrar O jogador Mariano Mariano recebeu Dominou Chamou Canu Canu Vem buscar bola Vem tentar organizar Pelo meio de campo A bola ficou Aqui com o 18 Jogador Mariano Mariano empurra Para o campo de ataque Mas sem direção E a bola saiu Pela lateral Lateral Que favorece o time do Águia Chega mais Lourival Neste momento A equipe da Sercs Perdeu em campo Porque colocou Muito jogador de frente E não consegue fazer As organizações da jogada Por isso que o Águia Negra Vai tomando Vai levando vantagem Nessa situação Lourival Legal Agora fica ali Vem Felipe Para a bola Ele vai colocar A bola em reposição Tocou de perna esquerda Empurra para o campo de ataque Acaba sobrando ali Pelo meio de campo Vem ali o jogador Salomão Salomão vem Domina com tranquilidade Com categoria Insistiu Amiano Pela esquerda Foi para o chão Pediu falta Técnico Rodrigo Casca Chama agora O jogador Sapinho Número 15 Já já vai para o jogo também Legal Terceira e última Tá aí Portanto o Águia Negra Fazendo as suas alterações Isso tudo Na marca dos Trinta e quatro minutos Desse Segundo tempo de jogo E vence o jogo Por dois a zero A bola foi tocada Atenção Salomão Tocou na esquerda Atenção Desceu o time do Águia A bola foi cruzada Acaba sobrando fácil Para a zaga Da equipe Da equipe Do Acerc Saiu pela lateral É lateral Que favorece O time do Águia Negra Lá pela esquerda Campo de ataque Já já A alteração Na equipe Do Águia Negra A bola fica ali Pelo meio de campo Atenção Desceu o time do Águia Boa jogada Atenção Careca na boca do gol Aparece tranquilo Para fazer o corte Afasta ali A zaga da equipe Da Acerc E a bola Saiu pela lateral É lateral Para o time do Águia Negra Quando o Águia Negra Não está Observando Para fazer a alteração A bola saiu pela lateral Rapidinho Cobra A Acerc A bola fica ali Pelo meio de campo Dominou com categoria Ali o jogador Da Acerc Número oito O jogador Diego Empurra aqui No setor defensivo Lá vem o time da Acerc Para o campo de ataque Vem Felipe Sai Tocou de cabeça Empurrou pelo meio de campo Com tranquilidade Desce na boa Lá vem o time do Águia Negra Com Pedro O Pedro recebeu Dominou na esquerda Chamou Fabiano Fabiano recebe Pisa em cima dela Chamou Pedro mais uma vez Para Fabiano Agora para Russo Russo recebeu Ele olha a posição Dos seus companheiros Tocou na direita Boa jogada O time do Águia Negra Vem para o campo de ataque Mas na sequência O toque foi errado Vem Canu Para buscar a bola Aqui no setor defensivo Ele toca na esquerda Atenção Lá vem o time A equipe Com o Pablo Pablo recebeu Para o time da Acerc Felipe Lá em cima dele Tranquilo O goleiro da equipe do Águia O careca O careca O careca número 9 Para a entrada Do jogador Sapinho Número 15 Sapinho Jogador bastante conhecido Também rodado Pelo futebol Sumatogrossense Campeão pelo Sene Jogou no Guaicurus Também Esteve no Futebol fora do estado Também Jogador O Sapinho Tem 23 anos Jogou também No comercial Estava no Almirante Barroso Jogador Sapinho Da equipe Do Águia Negra Lembrando Lourival Com esse gol Segundo gol É o 28º gol Do Águia O melhor ataque Do campeonato Sumatogrossense Desse ano Lourival Legal TV Pantanal MS Padrão de qualidade No ar Dequespetos Em Campo Grande Na rua Marquês de Leão 354 Na Mata do Jardim Cantina Mato Grosso Agora em Dourados O melhor Shopping do estado Gabi Lanches Rua Colombo 1362 Em Corumbá O centro da qualidade Telefone Ferro Center O centro da qualidade Telefone 6733852280 Na Avenida Bandeirantes 2870 Campo Grande Mato Grosso do Sul Sem car veículos Avenida Bandeirantes 2878 6730432878 Ou WhatsApp 67991146682 Campo Grande Mato Grosso do Sul Vale a bola ali Com o jogador A camisa número 17 Do Águia Negra O jogador Sapinho Sapinho recebe Domina Acaba sobrando para Russo Russo recebeu Dominou Tocou para Ali No setor No setor defensivo Boa jogada Para Gugu É isso Olha só Houve a falta E o Águia Marcou a falta É a falta Que favorece o time Da Cerca e Sapadão E vai pintar cartão Pelo jeito Vai pintar cartão O árbitro meteu a mão no bolso Cartão amarelo Para o Gugu Oi E também Que tem amarelo Na equipe do Águia Negra É o Russo Que joga Numa linha perigosíssima Já tem cartão amarelo Tem que tomar mais cuidado Para não receber o segundo Cartão amarelo E ser expulso Estamos vivendo Trinta e oito minutos Desse Segundo tempo de jogo O placar de dois a zero O Águia Negra vence Bola tocada Saiu Felipe Canudo nela Deu um choco nela O time do Águia Negra Tenta sair Para o campo de ataque Atenção Boa jogada Lá vem o time do Águia Olha só Velocidade Impressionante Bola para a boca do gol Nas costas do Salomão Salomão vai começar Tudo de novo Aí da Salomão De posse da bola Cruzou Da direita Para a esquerda Lá vem bola Para a grande área Atenção Desceu Caiu ali o jogador Águia Negra E o ápio do atida Marcou a falta Sei lá que ele marcou Ele apitou Foi para lá Não sei se foi tiro de meta Ou alguma falta Ali Dá para entender Aí o Tony Pois é Foi lá o Marcos Matheus O árbitro da partida Conversou com o zagueirão Da Cerco Chapadão O jogador continua caído No gramado Até agora ele não marcou Se foi tiro de meta Ou foi escanteio Para a equipe do Águia Negra Conversando lá O jogador do Águia Que continua caído No gramado O jogador de número 8 O Marinho Agora sim vai ser atendido Fora do gramado Vamos ver Marcou o escanteio Para a equipe do Águia Viu o Lorival Legal Está aí portanto O escanteio Para o time do Águia Negra Tomando posição Ali o jogador Sapinho Para fazer a cobrança Ele tomou a posição Lá pela esquerda Para fazer a cobrança Tiro de canto Escanteio Que favoreça O time do Águia Negra Nesse jogo Por dois tentos a zero Finalzinho de jogo Aqui no estádio Ninho da Águia Em Rio Brilhante Mato Grosso do Sul Brasil Atenção Bola tocada Na entrada Da grande área Pedro não conseguiu dominar Agora ele veio Na bola Segundo o árbitro Atenção Bola cruzada Para a grande área Atenção Boa jogada Pintou Cato firme O goleiro Cato firme A bola foi tocada Forte Ali por Pedro Mas o goleiro Está de parabéns Aí o Renan Que encaixou Com tranquilidade Pega muito Esse goleiro Renan Desde o começo Da nossa transmissão Pega muito O goleirão Bem posicionado Bem colocado Chute do Pedro Na pequena área Bateu forte O goleirão Fez uma catada Uma excelente defesa Evitando aí Que seria O terceiro gol Do Águia Legal Está aí Portanto o Tony Trazendo todas as informações Bora Fica aqui Na direita Para o time Da CERC A CERC Da tenda Pelo menos um golzinho Não é CERC Vamos lá Estava impedido Completamente impedido O ataque da equipe Da CERC Tomando posição Para fazer a cobrança Jogador da CERC Estamos vivendo agora 41 minutos 41 Etapa Final De jogo Faltando 4 Para terminar o jogo De área Dominou Salomão Quando ele toca Toca mal A bola sobrou para Pedro Pedro recebe Domina Toca curtinho Chamou Marinho Pelo meio de campo Empurrou Jogada Ali para Russo Russo recebeu Tocou Tentou ali uma jogada O jogador O jogador da equipe Do Águia Cometeu a falta O rápido A batida Marcou falta É falta Que favorece A equipe Da CERC Chapadão Aqui você está Na TV Pantanal Fazendo a festa Para você Em Rio Brilhante Mato Grosso do Sul No Estádio Ninho Da Águia Campeonato Estadual De Futebol Na sua fase Semifinal A bola solta Aqui pela esquerda Na vim Trabalhando o time Da CERC Com Iago Iago recebe E domina Prepara para quem passar Atrasou Atenção Dominou Sapinho Vem para a bola Sapinho Não é brinquedo Não Tocou Insistiu A bola tocou No jogador da equipe Na zaga Da equipe da CERC Ficou com o Marinho Marinho recebeu Dominou Não tem pressa Boa jogada Com o Russo Agora pela esquerda Vem Encostou o Fabiano Fabiano recebe Domina Toca a bola O time do Aguia Negra Para Fabiano Recebeu Dominou Tentou Uma jogada na frente Não conseguiu E a bola acabou ficando fácil Para a equipe da CERC A bola acaba sobrando Aqui na esquerda Domina Com tranquilidade Maílson Maílson recebeu Dominou Tocou Saiu o goleiro Felipe Felipe dá de perna à direita Empurra ali para o campo de ataque Mas a bola acaba voltando Para Maílson Maílson recebe Ele domina Ele procura para quem passar Ainda Maílson De posse da bola Empurrou para o campo de ataque Vem para fazer o corte E o Fabiano tira Insistiu ali O jogador da equipe da CERC E tira de qualquer maneira A bola subiu Subiu E vem caindo Ali Insistiu O time Do Aguia Negra Mas aparece tranquilo Para fazer o corte O zagueirão Da equipe da CERC A bola saiu pela lateral É lateral Que favorece a equipe Do Aguia Negra Ele pode marcar a falta Dentro da área A bola ficou ali Com o time do Aguia Negra Tocou para Gugu Gugu recebe Domina Para Marinho Marinho recebeu Dominou Ainda Marinho De posse da bola Dribuiu o primeiro Segundo Atenção Vai entrando na grande área Ainda Marinho Procura para quem passar Não tem para quem passar A bola ficou com o Russo O Russo recebe Domina Tocou na esquerda Procura espaço Atenção O Aguia Negra Toca a bola Procura Quero terceiro gol Quer porque quer A bola fica lá na esquerda Desceu ali O jogador Gugu Atenção Bola Não adianta O Renan Finalzinho do jogo Está abrindo Todas as suas comportas Não vai Bola não entra Não sei como Aquela do careca Entrou Ele se descuidou A bola ficou aqui Na esquerda Com o Maílson Maílson recebe Domina Empurrou Pro campo de ataque Vem Escorou Tardelli Atenção Desceu O árbitro batida Marcou a falta Falta em cima Ali do canu Falta aqui Favoreço O time da SERC Estamos no finalzinho Do jogo 46 minutos Lorival Oi E o russo Já tem amarelo Pois é Cometeu a falta E o juizão Deixou barato Bom Até agora Até agora Não vi placa De acréscimo Mas já estamos Em 46 46 minutos Segundo tempo De jogo Placar de 2 a 0 Pro time do Águia Ali na conversação Os jogadores Da SERC Se confabulando Ali Quem bate a falta Ali tomando posição Atenção Atenção Lá vem Bola na barreira Tranquilo O time do Águia Negra Vem Bola com o Salomão Salomão já toca na frente Atenção na velocidade Vem pra fazer o corte Vem pra fazer o corte Afasto Lateral da equipe Aparece tranquilo Pra fazer o corte Afasta ali A zaga da equipe Da SERC A bola foi tocada Aqui pela esquerda Lá vem o time da SERC Pro campo de ataque Boa jogada Com o Maelso Caiu Pediu falta O Águia Marcou É falta Que favorece a equipe Da SERC Tomando posição Pra fazer Ih rapaz Tá expulso Tem gente expulsa aí Tá expulso Daqui de longe Parece-me que foi O jogador Número 5 O Gugu Vamos ver ele Ninguém se mexeu Pra sair de campo Aliás o Russo Parece-me que é o Russo Daqui viu o Lourival Vamos confirmar Quem ele expulsou Deu amarelo Em seguida Deu vermelho Legal Olha lá O Russo Agora que ele se tocou Eu Lourival Oi Nós falávamos aqui Um pouquinho antes Sobre A linha de defesa Que o Russo ocupava Já com cartão amarelo Poderia fazer uma falta Mais violenta E ser expulso Neste lance Nós já estamos Com 48 do segundo tempo Eu acredito Que foi uma expulsão besta Burra Porque o Águia Negra Já tem 2x0 Do placar Lourival Pois é Nós cantávamos a pedra Pois é Tá aí Russo expulso de campo Abra o meio campo Pode até o time Da SERC Tentar ali Qualquer coisa Um golzinho No finalzinho do jogo Bola foi tocada Pensada Atenção Desceu O Maílson De longe Ele tentou tocar Aliás O camisa Número 8 Diego Ele bateu A bola Esforrou Ficou na esquerda Atenção Bola cruzada Para a grande área Subiu todo mundo Vem Felipe Lá em cima dele Com tranquilidade Catou firme Ainda Felipe De posse da bola O árbitro Marcou o que ele E ele quer jogo É brincadeira O Marcos Matheus Pereira Ele não deu a créscima Já vamos chegar aos 50 minutos Não subiu a placa Aqui Nada disso E vai tocar o arco Agora ele termina o jogo Final de papo 2 para o Águia Aos 50 minutos 5 minutos valendo o tempo regulamentar Ele não falou nada Que é isso Vamos lá Tony É sua aí a bola Pois é Os jogadores saindo aqui Temos que aguardar A saída dos jogadores aqui Na beira do gramado Vamos ver se a gente consegue Falar aqui com algum jogador Né Vamos ter que entrar aqui Vila Orival Será que eu vou ser expulso Também ou não Ter que entrar aqui Os jogadores Se abraçando Comemorando Essa vitória importantíssima Aqui Nessa noite Salomão 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 aqui Vila Orival Salomão aquela câmera lá Cima TV Pantanal Vivo Uma grande vitória Essa noite Tarde e noite aqui Nessa Salomão Parabéns Muito obrigado É uma vitória muito importante Para nós Que a gente vem De um primeiro turno Muito bom Fruto do nosso trabalho Agora vamos desfrutar Dessa vitória Porque já quarta-feira Já temos outra batalha Vai enfrentar o 7 Que empatou hoje Sim É um adversário Muito difícil Mas vamos trabalhar Durante a semana Para minimizar Nossos erros E vamos lá Em busca da vitória Tá certo Boa sorte Tá aí O Salomão Chega aqui no Jogador aqui Que foi expulso Russo Rapidinho aqui Lorival Cumprimentando o técnico Aqui do Chapadão O Rodrigo Russo Russo TV Pantanal Vivo Russo Russo aqui conversando Pessoal da Da Chapadão Rapidinho aqui Senão o pessoal vai me tirar Russo O que aconteceu na expulsão Lá Russo Valeu Obrigado Não entendi Aconteceu na sua expulsão Lá na jogada Ah o lance de Voltei para matar a jogada Ali né Mas ao meu ver Ele acabou tropeçando As minhas pernas ali Cabe sendo expulso Vai ficar de fora Do próximo jogo né Infelizmente Ah é um pecado né Cara Eu que gosto de estar sempre em campo É ajudando O meu time né Mas Vamos manter a cabeça no lugar Que tem outro jogo difícil Tá certo Tá aí o Russo né É Saiu expulso É um grande desfalco Desfalque Diga-se de passagem Diante do 7 de setembro Na próxima fase Do campeonato Sul-Mato-Grossense Lurival Daqui a pouquinho A gente vai bater um papo Esperar a rapaziada Sair daqui Comemorando bastante Afinal de contas É uma vitória Que dá aí É Mais um passo A classificação A próxima fase do campeonato Legal Tá aí o Tony Daqui a pouquinho ele volta Com mais informações Nós estamos conversando Com o técnico Casca Né Talvez Quem sabe O técnico Da 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 Serque Vamos ver Se Né Qual são Qual é a opinião Desses treinadores Com relação A esse jogo Que Sem sombras De dúvidas É Foi uma partida Bastante Disputada Né Emerson Mas Deu as graças Do Águia Negra Precisar do resultado E conseguir Através de Jogou melhor Do que Jogou contra o time Do aqui da ONU Teve os seus méritos No jogo de hoje Então é verdade Que conseguiu Os dois a zero Florival Lá aqui com o jogador Maílson Na equipe da Serque Chapadão Maílson Aquela câmera Lá em cima Estamos ao vivo TV Pantanal MS A Serque Chapadão Lutou bastante Mas infelizmente Não deu Então cara Nós Fizemos um jogo Bom Sem agressão Ao adversário E muitos Jogos Tem agressões E sai Cabeçando em briga Para avisar O Águia Também Um bom time E nós Não abaixou Também Fora de casa Tivemos uma oportunidade Minha mesmo Que bateu na trave Se ela entra É outro jogo Então A nossa equipe Está de parabéns E agradecer a Deus E também Voltar para casa Fé em Deus Está certo Agora o futuro Para o ano que vem Não cara Não Muitos Já estão empregados E se Deus quiser Deus vai Abençoar a gente Que Alguém chama Para Estrutar uma Copa do Brasil Pode ser também Então Os que ficaram Uma boa sorte Que vença o melhor Futebol você tem Não é Maílson Joga muito Não cara Eu Sou um jogador Muito Humilde Não sei o que jogou Foi a equipe nossa mesmo Joguemos Só que o Águia É uma equipe Bem qualificada Então Quero parabenizar eles E estamos juntos Está certo Obrigado Está aí bastante coerente Nas suas palavras O jogador Maílson Jogador experiente Rodado No futebol sul Matogrossense Jogou uma Bela partida Essa tarde aqui Jogadores do Águia Ainda cumprimentando Os torcedores Vou aguardar aqui O Lourival O técnico Rodrigo Está dando entrevista O técnico Rodrigo Da equipe Da Sérgio Chapadão Que foi jogador Foi goleiro E muito bom goleiro Acompanhei vários jogos Do técnico Rodrigo Da Sérgio Chapadão Dando entrevista Para os companheiros De imprensa Jogadores do Águia Continuam comemorando Fazendo a festa Afinal de contas Classificou aí A próxima fase Do campeonato Sul-Mato-Grossense Onde vai enfrentar aí A equipe Do sete De Dourados Vamos ouvir aqui Rapidinho Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade É o técnico Rodrigo Da Sérgio Chapadão É bola para frente Vamos Vamos Pegar Conversar com esses meninos Fazer o que levanta a cabeça São meninos novos A gente viu O trabalho que o Renan Fez O excelente goleiro E assim por diante Todos os atletas Grandes atletas Grandes pessoas E agora Parabenizar todos eles Pelo que fizeram Dentro de campo E infelizmente Não deu Mas o futebol é isso Agora Rodrigo Parabéns Para a sua equipe Jogou na bola Lutou do começo ao fim Infelizmente Não veio empate A vitória A Sérgio Chapadão Sai desclassificado daqui Pois é O que eu estava falando antes A gente teve Uma competição Que alterou Alguns momentos bons Outros momentos ruins E agora A gente já dá uma crescida Na competição Nesse momento Jogamos em casa Tivemos a oportunidade De fazer Dois, três gols E não fizemos E aí jogar aqui Contra o Agui Uma equipe forte Uma equipe bem armada Com grandes jogadores E perante essa torcida Maravilhosa aqui Então a gente sabe Que é difícil E aí a gente trabalhou Lutou Fez o que tinha que fazer Infelizmente a bola ali Bateu na trave De repente fosse um a um Já mudava totalmente O plano de jogo Mas Que nem eu disse Os deuses do futebol Sabe o que é melhor E a gente vai levantar a cabeça E seguir em frente Tá certo Boa sorte pra você Rodrigo Obrigado Um abraço pra todo mundo Tá aí Rodrigo Técnico da equipe Do Chapadão Vou chegar aqui rapidinho Tem um tempo ainda Lourival Chegar rapidinho aqui Jogadores ainda do Águia Por aqui comemorando Chegar aqui no jogador Careca É autor aí Do segundo gol Do Águia Ei Careca TV Pantanal MS ao vivo Aquela câmera lá Por favor E aí Desencantou fazendo o segundo gol E classificando O time do Águia Para a próxima fase Né Careca É verdade É um prazer estar falando com vocês Uma transmissão aí Que vem acrescentando Muito o nosso futebol Somato Grossense aí E assim cara Muito feliz Acho que A gente sabe Que é coisas do passado A gente sabe Que é outra equipe Era outros jogadores Era outro tudo Mas o Águia Tava com a sina Dessas quartas de finais E a gente reverteu O resultado dentro de casa Tendo perdido 1 a 0 Então o mérito é todo da equipe Fico muito feliz De poder ter ajudado com o gol E agora o Águia É bem forte cara Agora é pés no chão A gente não conquistou nada ainda O objetivo é chegar aí Garantir vaga na Copa do Brasil E na Série D aí Para o ano seguinte Então vamos com Vamos com os pés no chão Que vai dar tudo certo Agora o 7 de setembro É o próximo adversário Né Careca Não É verdade Eu acho que todos os adversários aí Que chegaram agora Entre os quatro aí É o adversário que mais cresceu Nos últimos jogos Então é um clássico Aqui da região Aqui A gente sabe que vai ser Um jogo muito difícil Mas a gente está preparado Cara É já focar nele já E pés no chão E que vai dar tudo certo Agora durante o campeonato Alguns jogos Você não estava fazendo gols Mas estava dando passos Né Que era importante Para os seus companheiros Né Careca Mas hoje Graças a Deus Foi feliz aí No segundo gol Verdade Você falou tudo É A gente tinha que contribuir De alguma forma Eu acho que a minha importância ali É marcando um volante É Fazendo esse um dois É meus parceiros de ataque Fazendo o gol Então isso é o mais importante Independente A gente sabe que o camisa nove A gente tem uma história legal Aí no futebol São Mato Grossense É cobrado por gols Mas independente O gol saiu na hora certa Eu sempre tem uma frase comigo Fé no justo Então eu fico muito feliz Que deu tudo certo O Careca está com quantos anos hoje? Eu fiz 29 anos 29 anos Pretende encerrar a carreira aqui no Águia Ou tem ainda pretensões De jogar em outros clubes Ou o Careca? Não Eu acho que ainda tem uma lenha Para queimar ainda A gente deixa nas mãos de Deus O amanhã aí Mas seria muito gratificante Para mim Uma equipe Que eu saí para o cenário Que foi o Águia Negra Deu um passo para o Corinthians Há 10 anos atrás E está voltando Então para mim Essa volta aqui Seria muito legal Coroar com o título Tá certo Boa sorte para você Careca Obrigado Está aí o jogador Careca Atacante É o grande nome Da equipe Do Águia Negra No campeonato Sul Mato Grossense Principalmente agora nessa fase Por aqui Era o que tínhamos Viu o Lorival Torcedor Lá o Mandu O Raimundo Mostrando lá os torcedores do Águia Comemorando bastante Fazendo a festa Afinal de contas Desde as primeiras horas Da manhã de hoje A torcida do Águia Já fazia uma grande festa Aqui na cidade Rio Brilhante Nós chegamos Por volta das 11 horas da manhã E vimos aí Uma grande festa Dos torcedores Do Águia Negra Merece realmente Torcedor Compareceu em massa Empurrou o time Incentivou aí Para essa vitória Hoje aqui diante Da Cerca e Chapadão Um grande abraço Foi um prazer trabalhar com você Meu caro Lorival Pereira Grande nome Da imprensa esportiva Ao lado também Ao lado também dos nossos companheiros Da TV Pantanal MS A todos Um grande abraço Nós voltaremos Em uma outra oportunidade Valeu Legal Grande trabalho Do Tony Trabalho excepcional Esse é o verdadeiro profissional Eu quero destacar aqui Lá atrás ali Da torcida do Águia Negra Da máfia Rublo Negra A bandeira de Águia Negra E TV Pantanal Juntas Nessa missão De buscar ali Um título Do Águia Negra Mais um título Do Águia Negra No campeão No sertane estadual Tá lá Águia Negra E TV Pantanal Né Essa emissora Que continua Dando o que falar É a Versátil também Né A lá Versátil também Grande abraço A você Torcedor Que acompanha Aí A nossa Transmissão Agora pra encerrar Aqui com o meu Comentarista A respeito desse jogo Eu acho que foi Uma partida Não boa Digamos assim Do Águia Negra Mas o suficiente Pra tentar conseguir O resultado Dois a zero E se classificar Na sequência Desse campeonato Né Emerson Exatamente Lourival Digamos que hoje Foi o reencontro Do amor Hoje o Águia Negra Se reencontrou Com a torcida Com os gols E também com a vitória O Águia Negra Agora está na semifinal Do campeonato estadual Sul-Mato Grossense E está aí na briga Pelo título Lourival Legal Tá aí portanto Estamos Encerrando mais Uma jornada esportiva Aqui direto De Rio Brilhante No estádio Minho da Águia Onde a TV Pantanal Sempre está cobrindo O Águia Negra Tanto é verdade Que volta a repetir A bandeira Erguida Na TV Pantanal Versátil E Águia Negra Na sequência Desse campeonato Estadual de futebol Grande abraço A você Quero agradecer A sua audiência Em todo o Mato Grosso do Sul E dizer que Em breve Nós estaremos de volta Mais uma vez Fazendo essa festa Do futebol Linda do futebol Sul-Mato Grosso do Sul Um grande abraço Boa noite Até se Deus quiser Uma outra oportunidade Tchau pessoal TV Pantanal MS Uma nova emoção